Fala galerinha do youtube, vamos continuar aqui com o batari, fazendo jogos para o atari, eu vou criar um novo projeto, a gente vai fazer um outro joguinho, vamos fazer um joguinho de carro, vou chamar de car, race, eu já fiz uma versãozinha para o arduino, mas essa daqui é um pouquinho melhor, aqui eu vou salvar o projeto, na área de trabalho, onde o pessoal quiser aí, para dois clips aqui a gente tem o nosso documento, vamos apagar aqui e adicionar este kernel ao nosso projeto, ele vai estar ativando esse multi-sprite, para a gente poder colocar mais de um sprite no nosso jogo, é claro que é um truquezinho né, ele vai ficar piscando e tal, mas funciona bem, beleza? bom para a gente aprender também, vamos setar aqui o nosso score, começando com 0, na corzinha branca, 14 ali, vou aumentar o tamanho da fonte e vamos preparar o nosso background, o fundo né, com a cor cinza, um pouco diferente aí do peito, vamos setar o nosso playfield, só que aqui dentro do loop, porque eu vou estar modificando o playfield o tempo todo, vou colocar aqui a cor 14, quase branco, vamos criar o cenário manualmente, é bem fácil, escreve playfield, põe dois pontos e os xzinhos são os blocos que vão aparecer, os pontinhos é quando ficar vazio, ficar na cor do background, ok? vou fazer uma pista aqui, quando você adiciona esse kernel multi-sprite, ele acaba espelhando o nosso playfield, isso é bem chatinho, mas não tem outro jeito né, senão não dá para pôr mais de um personagem, então eu vou criar um cenáriozinho aqui, chamar a nossa função draw, draw screen, e o nosso laço principal aqui, o nosso loop, ok? que a gente fez no tutorialzinho passado, vamos testar para ver, tá aí o nosso cenário, tá aí o nosso score, ok? o pessoal quiser desenhar ele do jeito que achar melhor né, estou fazendo do jeitinho simples aqui, belezinha, vamos adicionar um sprite agora, vamos criar um sprite, vou fazer o desenho aqui um carrinho, o melhor que eu puder aqui, vamos só desenhar aqui o nosso sprite, o nosso personagem, joia joia, salvar aqui, vamos colar ele embaixo do nosso cenário, pode remover a label, não vai precisar, e aqui em cima a gente vai posicionar ele né, ele pode aparecer, player 0x igual a 76, player 0y igual a 14, joia joia, tá aí na tela, só que tá invertido né, é só a gente vir aqui no nosso sprite, selecionar essa ferramenta, a gente inverte ele, e a gente cola de novo né, vamos colar de novo, vamos testar, joia joia, agora aparece mais um carrinho né, nosso bug, belezinha, bom o personagem está adicionado aí, agora a gente vai dar movimento para ele, vou criar uma sessão aqui, comentários, chamar movendo o carro, porque esse código vai ficar um pouquinho grande né, é bom comentar tudo, o pessoal vai desenhando em casa né, vou deixar código não, senão o pessoal não aprende, ok? vamos fazer aí que é só digitar, se caso o nosso joint 0, o botão 0, foi pressionado para a esquerda, e a posição x do nosso carrinho for maior que 54, eu vou poder puxar ele para trás né, para a esquerda, fazer o mesmo para a direita, se eu pressionei right, e a posição x do nosso player for menor que 98, então vou poder empurrar o personagem para a direita, ok? a gente já fez isso né, nem sei o que eu estou explicando, joia joia, testamos aí, ele está indo de um lado ao outro, bom agora a gente vai fazer a aceleração né, um pouquinho mais complicado, mas tudo bem, vou colocar aqui comentário, acelerando, se caso eu pressionar o joia 0, fire, que é o botão de tiro né, um dos muitos botões que o Atari tem, então se eu pressionei ele, eu vou estar aumentando o valor de uma variável, vai ser a velocidade aqui, vai ser o V, ele vai estar ganhando 1, só que ele vai contar até 50 né, tem o limite, quando ele chegar no 50, ele volta para o 0, para poder contar de novo, e ao mesmo tempo ele vai aumentar uma outra variável para a gente, que vai ser o A, para a aceleração, ok? ele vai ter 4 níveis, de 0 a 4, A mais igual a 1 né, ok? é isso aí, uma variável que aumenta, que aumenta a outra, que aumenta a outra beleza, vamos colocar as variáveis aqui em cima né, declarar elas, para o pessoal saber do que se trata, colocar na ordem aqui né, A, B, C, lembrando que sempre que você colocar alguma coisa na frente, tem que pôr os dois pontos, nem que seja um comentário, ok? vamos usar quase todas as variáveis aí, eu vou deixar todas aqui, o E vai ser a animação do inimigo, o V vai ser o contador da velocidade, a gente já está usando aqui, aqui em cima a gente vai estar fazendo o timer né, o timer da animação, para poder o personagem se animar, colocar aqui como comentário, vou usar a variável P, caso o P, o P, ele vai estar ganhando, o que vier de A né, o A vai estar acelerando, vai estar acelerando o P, mais uma né, uma acelerando a outra, acelerando a outra, acelerando a outra, mas tem que ser assim, pelo menos do meu, do jeito que eu estou fazendo né, vou colocar aqui, vai ser para a animação do nosso player, ok? Embaixo é o seguinte, se caso o nosso player chegou a 10, então, ele vai voltar para 0, ao mesmo tempo, eu vou estar aumentando o valor do score, score igual a score mais 1, mais uma variável acelerando a outra, ok? Vamos testar para ver, jóia, jóia, funcionando o nosso score aí, beleza? Agora vamos fazer a animação né, tem que trocar de sprite, eu vou criar mais um sprite aqui, uma cópia, e se caso o P ele está contando até 10 né, se ele for menor que 5, 0 até 4 são 5, eu vou exibir o personagem de cima, se ele for maior que 4 né, 5, 6, 7, 8 e tal, ele vai mostrar o personagem de baixo, belezinha? Bom, eu tenho que alterar os personagens, senão não vai fazer diferença nenhuma né, vou testar aqui ó, não mudou nada, se eu mudar aqui os pneus, dá para ver que aqui é os pneus né, uns e zeros aqui, vocês estão parecendo, virando máquina já, jóia, jóia, animaçãozinha aí dos pneus, patinando, beleza, agora a gente vai fazer o mesmo por playfield, já criamos o sistema né, vamos duplicar aqui o playfield, vamos usar a mesma variável, porque quando você acelerar, a pista vai andar né, então tudo está sincronizado aí, se for menor que 5, mostra o de cima, se for maior que 4, mostra o de baixo, ok? Só que a gente tem que alterar também né, então vamos fazer isso, eu vou copiar essa linha que tem o X, a gente vê que ele começa com pontinhos e o de baixo também, eu vou tirar os pontinhos do de cima e vou colocar o X, então ele vai ficar alternando né, a nossa barra, uma hora vai mostrar com a barra, outra hora vai mostrar sem, vamos testar? joia, 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 dá a impressão de que o carrinho está correndo aí, ok? Belezinha, agora a gente vai colocar os nossos adversários né, nossos inimigos, colocar o player 1, começando com 70, a posição X e 15, a posição Y, ok? joia, joia, nosso primeiro adversário aí, bacana, bom, vou criar uma seção aqui para a gente, a gente pode colocar agora até 5 carrinhos, utilizando aquela função lá em cima né, então beleza, E é igual a E mais 1, ele vai estar contando né, essa aqui é a animação dos nossos inimigos, se caso o E for maior que 3, então a gente vai estar empurrando o nosso inimigo para cima, o Y dele vai estar ganhando, no jogo normal isso seria o contrário né, mas como a gente adicionou aquela função, ela inverteu tudo, ok? Mas é só trocar o sinal de mais pelo de menos, eu tive que aprender agora, joia, joia, acelerando, nosso carrinho está subindo, ele some lá na tela e aparece embaixo novamente, ó, belezinha? Eu também posso alcançar ele, ó, só acelerar, o valor não passou, joia, joia. É isso aí, utilizando aqui o set kernel multsprite. Bom, agora a gente vai colar todos os objetos, os 5 né, as 5 posições X e Y, o pessoal coloca aí a gosto, onde quer pôr, vamos colar agora os demais inimigos, vai ser o player 2, player 3, o 4 e o 5, ok? Os desenhos são os mesmos, o pessoal quiser colocar carrinhos diferentes, mudar os sprites, fica à vontade, desenha, bom, agora eu vou substituir essa linha que move um personagem, pela que move todos, ok? Do 1 até o 5, vamos testar para ver, joia, joia, todos os carrinhos subindo aí, sumindo e reaparecendo embaixo, eu também posso alcançar eles aqui, só acelerar, joia, joia, alcançando eles aí, bacana né? Não é tão simples, mas também não é muito complicado. A nossa pista aí, a gente pode desenhar ela à vontade, ok? Bom, para finalizar aqui, a gente vai parar o nosso carrinho, né? Colocar a função para poder brecar ele. Se caso, eu coloquei o controle para trás, não tem mais botão no Atari, né? Então, pôs para trás, o nosso V, ele vai estar ganhando, chegou em 50, ele puxa o carrinho para trás, né? Se o A for maior que zero, então A menos igual a 1. Lá ele acelera, mais igual a 1, aqui ele diminui, menos igual a 1. Belezinha, vamos testar, já é joia, estamos acelerando, agora se eu parar, os carrinhos vão embora, ok? Belezinha. É isso aí, depois a gente vai colocar a função de colisão, vamos colocar sons, vamos fazer um joguinho simples aí. Mostrando que não é bicho de sede cabeças. Bacana? Se o pessoal gostou aí, dá um like. Inscreva-se aí no canal. E até a próxima aí, galera. Vamos continuar o nosso joguinho para a gente fazer um outro. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.